Mãe, por que você quis comprar um cantinho aqui em Lisboa? Acho que ninguém no Brasil no ano de 2021 e 2020 ficou contente. O que te fez querer parar? Você está com vontade de voltar para a TV? Eu não sei! Você acha que a gente está muito mais burro? Eu fui criada lendo com calma livros, literatura... Vamos lá! E diretamente de Portugal! Gente, a gente está fazendo uma edição Tentatel familiar. Mãe, por que você quis comprar um cantinho aqui em Lisboa, em Portugal? Olha, eu imaginei que você fosse me perguntar isso e fiquei pensando a respeito. Por que? Eu nunca fui apegada a lugares, a espaços definitivos. A minha vida foi praticamente dentro do trabalho. Eram vocês em São Paulo, eu no Rio, depois eu na Europa, vocês em São Paulo, porque não podiam ir junto. E eu sempre tinha algum lugar para ir, alguma viagem para fazer e estava sempre fora de casa. Então, eu acho que sempre tive medo do vínculo ou uma... Não sei se é medo, um não apego ou uma estranheza com o vínculo, qualquer tipo de vínculo. Eu me satisfaço com vínculos rápidos, que eu posso retomar mais à frente, mas que não seja uma coisa imperativa, definitiva, que me prenda. E, de repente, eu estava em São Paulo e não estava contente. Acho que ninguém no Brasil, no ano de 2021 e 2020, ficou contente. Acho que estava todo mundo muito... Todo mundo no mundo, desde que veio a pandemia. Mas eu estava em São Paulo e então eu me lembro, em particular, em São Paulo. E eu comecei a ter a ideia de... Por que não arrumar um lugar fixo, estável e dali ter a facilidade de ir conhecer? Dessa vez, sem olhar profissional, conhecer por prazer, por mera curiosidade, países, cidades de outros países. E Lisboa e Portugal é uma porta para a Europa e tal. Mas eu acho que é isso. E aqui é o lugar onde eu espero conseguir escrever alguma coisa que eu vá descobrir dentro de mim, que tem a ver com minha infância, minha mãe. O que você gosta daqui de Portugal que você não está gostando mais do Brasil? Eu gosto de uma tradição que se mantém. Quer dizer, eu visito a cidade, eu olho pela janela e vejo a cidade como foi. Ela tem uma história por trás que eu acho que São Paulo, que é a cidade dos meus amores, da minha vida, de tudo. Vocês nasceram lá, é importantíssima para mim. Nessa pandemia, de repente, eu vi subindo. Em dois anos, o edifício onde eu moro ficou cercado de outros enormes, altíssimos edifícios. E tudo foi acabando, quer dizer, um passado, o passado, o passado ali próximo, o passado que eu vivi em São Paulo já não existe mais. Perdi amigas, perdi seu pai que morreu e que eu sinto falta dele todo dia. E ainda que eu não falasse com ele, eu sabia que o Zeca estava lá. Então, referências. E eu acho Lisboa uma cidade cheia de referências, assim como me encantei, pelo porto. Aqui existe um passado. Você convive com pedras no chão, você sabe que você está caminhando em cima de uma história que existiu. Por exemplo, um pequeno comércio. E há um silêncio, sim. É isso. E tem uma paisagem que eu já não tenho, ou nunca tive mesmo, lá em São Paulo ou em qualquer outro lugar, de ficar, abrir a janela e olhar, olhar pelo vidro e vejo o Tejo, que é um verdadeiro mar. Qual que é o barulho que está te incomodando em São Paulo e no Brasil? O barulho da agressividade, da decomposição, de alguma coisa que se decompõe sem esperança. Não sei, me parece agônico o país. E isso me parece que, de repente, a partir desse isolamento obrigatório, você passou a ver a agonia e a, como é que se diz, o pró e contra de tudo e sem argumento. O antagonismo vivo e sem argumentação, só na dureza, na malcriação, na agressão pura e simples. Tudo isso foi me deixando muito, muito infeliz. Muito mais infeliz do que eu consiga ser ou conseguir ser e controlando na minha vida. Porque a gente é sempre infeliz um pouco, a gente não é absolutamente feliz o tempo inteiro. Aquele acordar todos os dias e ler o noticiário, ou assistir ao noticiário, ou ouvir amigos e família, e eu mesma me manifestando com uma exasperação, com raiva da situação e de tudo. E os juízes que viraram todos no país. Eu estou falando do meu país, porque é onde eu estava, não sei como é que ficou nos outros. Mas os juízes que viramos todos de tudo, e a miséria crescendo, e eu fazendo o possível para ajudar daqui e dali, mas sempre me sentindo pouco e menos, eu estava infeliz. E aí eu falei, eu acho que vou tentar ser feliz, ou experimentar uma realidade nova, e foi quando eu decidi vir para cá. Você, desde que chegou aqui, a gente tem visto o reconhecimento de várias pessoas que falam nos seus programas, que tem muita saudade de você na televisão, entrevistando pessoas, atuando em novelas. Enfim, é um artista plural, com uma história de meio século aí na televisão. Então, por que, mãe, você parou? Não foi por causa de velhice, porque você estava plenamente ativa. Foi o que te fez querer parar? Você está com vontade de voltar para a TV? Não, não. Eu fiquei muito tempo, Teodoro. Eu falei da infância de vocês, que eu deixei você e Cristiano. Essa culpa, que eu me entreguei à profissão a vida inteira, como se eu estivesse fugindo de alguma coisa. E isso já é coisa que eu ando pensando aqui na vida, em silêncio, sozinha. Eu fugi sempre de algum compromisso. Qual a origem disso? Será que é porque minha mãe se foi quando eu era tão menina? Eu não sei. Mas, e o tempo que eu passei mentindo e dizendo, quando minha irmã me perguntava, lembra disso? E eu falava, lembro. E não me lembrava. E agora, estou tentando ir buscar essas lembranças que sempre me cobraram e eu fingi que tinha. Não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Eu repetia pessoas. Os entrevistados começaram a se repetir, se repetir, se repetir. E aquilo foi perdendo o encanto, a gana, a garra do começo ou de tanto. Eu fiquei muitos anos fazendo. Eu tive uma situação na televisão brasileira que pouquíssima gente percebeu que eu acho que nunca houve no mundo. Eu trabalhei, ao mesmo tempo, em duas televisões abertas, comerciais, não é? A TV Cultura e a TV USBT, na época, e numa televisão fechada, que era o GMT. Três emissoras totalmente diferentes. Eu fazia as três. Eu me entreguei sempre a isso. Primeiro de tudo, foi porque eu queria me realizar em alguma coisa. Segundo, foi para criar vocês dois, você e Cristiano, da melhor maneira que eu pudesse. Dando uma condição de vida, dando o melhor. Um princípio melhor do que eu tive circunstancialmente. E não me queijo. Só estou contando. E eu cansei. Cansei. Chegou um dia que eu... No SBT, eu estava lá dentro e eu parei e me vi fazendo uma pergunta tão estúpida, tão idiota para um entrevistado meu. E eu saí de lá e falei, não quero mais. Porque eu estava me repetindo tanto que, de repente, eu já não tinha apego ao meu trabalho. No GMT, eu continuei um ano e, depois de um ano, eu também não queria mais. Você acha que a gente está... Não, isso é fato. Isso foi capa de revista e reportagens sobre estudos. Você acha que a gente... E foi uma das causas para você ter parado. Você acha que a gente está muito mais burro? Eu acho que o mundo me emburreceu um bocado. E, ao mesmo tempo, adquiriu ferramentas para um enriquecimento brutal. A internet, ela trouxe a informação aqui, assim, imediata, rápida. E trouxe tanta bobagem, tanta bobagem. Tanta inutilidade, tanta futilidade. E tudo num ritmo que, para você, é melhor. Para o Fabrício, para os jovens, vocês lidam melhor com isso. Mas eu não vejo nenhuma vantagem em ter uma informação assim rápida que vai passar rápido. Porque tem que sair daí de algum lugar para poder caber novas. E a gente está o tempo inteiro engolindo informações verdadeiras ou não, curiosidades comerciais, qualquer coisa, tudo. A gente está recebendo uma carga de informação que o meu cérebro não estava preparado para isso. Eu fui criada lendo com calma livros, literatura. Mas você tinha um tempo de apreensão das coisas e elas ficavam mais. E eu percebo que tudo que a gente consome hoje se vai numa rapidez muito grande. Que para os jovens não tem a menor importância, porque eles já nasceram nisso e cresceram nisso. Mas eu tenho a sensação de que pessoas da minha faixa etária, ou até mais novas um pouco, devem ter uma estranheza, devem sentir a mesma coisa que eu. E que tem alguma coisa que não está funcionando direito. Porque o que eu estou consumindo aqui já passou ali, já foi, já entrou uma coisa nova. E informações que eu nem fui buscar. E que estão sendo jogadas, jogadas, jogadas em cima de nós todos. Eu estou sendo radical, mas é o que eu estou sentindo. Você consegue mídia social, né? Eu tinha muita neura de estar grávida. Agora ela está assim, uma neura mais leve, né? Mas eu sou uma pessoa super neurótica com gravidez. Tipo, se me dá a dor de cabeça, um enjoo, eu estou grávida. Tchau, tchau, tchau.